A nossa próxima batida é uma batida de swing ou samba-lanço ou samba-balanço ou samba-rock. Jorge Bem utilizou muito essa batida e depois Bebeto e tantos outros. Vamos aprender a batida? Essa batida vai ser dividida em duas sílabas. Vou montar o acorde de ré para exemplificar. A sílaba 1 eu toco uma para baixo e uma para cima. Depois disso eu desaperto a corda e bato para baixo e para cima. Veja que eu bati para baixo e demorei um pouco para voltar. Voltei para cima e desapertei a corda para baixo e para cima. Então a sílaba 1 até aqui. Depois eu aperto novamente a corda para baixo e para cima. Isso é a sílaba 1. A sílaba 2 eu bato para cima e para baixo com ela desapertada. E depois para baixo e para cima e para baixo e para cima. Então a sílaba 2 ficou. Então a sílaba 2 ficou. novo. Novamente. Novamente. Sílaba 1. Sílaba dois Sílaba um Sílaba dois Sílaba um Sílaba dois Sílaba um e dois Novamente De novo Juntando sem parar Agora que você já está craque, vamos tocar com o metrônomo? Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri